o salve salve rapaziada fazendo mais um vídeo aqui no canal de bf1 e dessa vez nós vamos jogar um bomba de guerra moleque vamos ver que a gente consegue uma aqui tá aqui em 1912 estão ligados para que esse modo aqui é correria e em 1911 é bom se nossa tem um cara ruxando aqui pai tô no servidor americano porque br não joga esse modo nossa eu jurava que era um amigo porque o bagulho tava em cima dele peguei mais um vai moleque escreve essa mensagem aí escreve essa mensagem aí caiu caiu mano ajuda ele os inimigos que pariu o cara tá indo por trás do muro pega ele aí mano isso isso cachorrão vai moleque vai moleque vai moleque ai tão vindo tão vindo tão vindo só jogar a granada mano deixa que eles derrubar ai que delícia quase que eu morri quase que eu morri moleque cadê o enviamos soltou o pombo boa moleque olha a tiradinha vindo como não bom perdido quem é que matou a gente ué ai foi daqui mano fodeu foi o cara aqui que acertou de sniper eu acho caralho o maluco tem a mira bom moleque que tiro em que balinha mas campera né campera né ó olha o pombo nossa bom caiu lá do outro lado pros caras mano aí fica fácil né pai ganhei um ai quase que eu morri nossa essa doce tá matando de longe em só que eu tava miado também vai mano vai vai mata ele mata ele ou me revive mata ele ou me revive boa moleque boa moleque olha o cara aqui ah nós desconta ele soltou o pombo nós vai se fodeu a artilha aqui pariu a artilharia vai vim comendo um cus eita cruzão olha o bagulho vindo quase quase que eu fui hein e vamos ver onde esse pombo vai nascer velho vamos focar no pombo mano o pombo foi no riso aí ó vamos comer da bagunça pega o pombinho aí mano pega o pombinho aí olha galera galera colabora também velho boa moleque que tiro que bala joga muito peguei vai vai corre com esse pombo aí pai tô sem bala tô sem bala tô sem bala tô sem bala e agora vou ter que ir vou ter que apelar cadê o pombo ai quase que eu morri ai desamigo solta esse pombo aí miséria ah morri pro gás mano nem viu gás revive 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 você tá 3 metros de mim mano tá 3 metros pai 3 metrinho 3 metrinho ah ele não vai reviver não ele tá lá em cima com o pombo solta o pombo meu filho tá difícil hein tem mais cara não beleza puntoies joga ai gente os cara não quer solta o pombo não finge enviamos boa 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 vai pombinho vai pol Queria ali como você vai vir vim agassando moleque vamo varar ó円 quase que foi varado o下郊ita lô вариант Vamos focar no próximo já Foca aí, time Ai 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 Spam de granada, velho Ô, louco, mano Os caras spamam o granada ali, fi Tinha nem o que fazer Isso, moleque Pega o pombo Pega o pombo, corre Pega o pombo e corre Vamos tomar uma granada também, né Assim que vocês gostam Granada de gás Tá tudo que é lado aí, ó Já peguei um ali, ó Vacilou, morreu, fi Vamos vir aqui, ó Vai tomar logo uma rajadão Nossa senhora Aí, vem Cadê o pombinho? O pombinho tá lá Os caras não conseguem entregar pombo, não, mano Tem ninguém aqui Vai, moleque Vai, moleque Protege o mano aí 100 metros, o cara tá lá no fim do mapa, fi O time tá bom, hein O time tá ruim não Já tem um rushando aqui Vamos deixar ele ligeiro já Vamos deixar ele ligeiro Vamos ver se ele é bom mesmo Ou se eu vou pinar Parece que eu não matei Retiro pra caramba Vai, moleque Solta esse pombinho aí Estamos chegando na contenção Estamos chegando na contenção Aqui ninguém vai te Te roubar o pombo Olha onde a granada do cara caiu Um mito Opa, tem mais um Mata ele Isso Solta o pombo, solta o pombo, solta o pombo Solta o pombo Ai, tem um cara ali Segura Segura Olha a mensagem vindo Olha a mensagem aí pra vocês Nossa, que mensagem boa, hein Mensagem de paz Mensagem de Tolerância Rapaz, o mundo precisa mais disso Nossa, a gaxinha Eu não tô vendo o cara Mataram, mataram Olha o pombinho Caiu no nosso pé, moleque Pô, não peguei o pombo Nenhuma vez, cara Uma frustrante isso Não Ih, deu ruim O cara usou o baioneta Meteu o pé Ai, não Você não vai ficar aí não, vai Você não vai ficar aí não, vai Não vai ficar aí não Ai, ai, ai Corre, moleque Fica aqui, ó Ai De onde veio isso, velho Ah Quero saber Ah, o cara tava do meu lado, mano Me vi, me vi Boa Ah, matou antes Matou antes Mas tá bom Ah, já ganhamos essa daqui, velho Muito tranquilo Fácil, fácil Olha, tem outra aqui atrás Ô, louco O cara tá aqui Achei o cara tava dentro do vagão, cara Solta o pombinho Vai, pombinho Vai, filhão Cadê, mano Caraca Os caras tão segurando o pombinho ali Não tá soltando Vamos soltar esse pomba aí, mano O que o cara tá fazendo Quase que não foi E ganhamos, hein E ganhamos, hein E ganhamos Muito fácil, guys Essa foi muito fácil Se você curtiu esse vídeo Deixa um likezão Se é novo no canal Quer ver mais gente de BF Se inscreve aí Beleza? Até o próximo vídeo Valeu Fui E ganhamos, hein E ganhamos, hein E ganhamos